Seja bem vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Crebral. Eu sou o Leandro Capo e está no ar, mais um Crebral News. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na ação de Brazler. O áudio falado por mim é em português e a legenda é em inglês. Brasileiro, o outro ano, em 2017. Cris Brown is seen with model Rey at a party, for more than one year, he likes and comments on her photos on Instagram. Model Rey has even posted a story with Cris Brown at his house, it seems that she is one of Cris Brown's favorite girls. Brazilian model Rey Bittencourt is beautiful, Cris Brown has very good taste, the king of breezy girls. They thought Rey Bittencourt was beautiful, and will Cris Brown date seriously again one day? Leave your answer in the comments below. Cris Brown has already said in an interview that he is in a phase that just takes care of his children and enjoyed life. Cris Brown is a great living legend, one of the best of all time, has a loyal fan base, Messed with CB Team Breezy goes on top, Team Breezy always, the best fans in the world, loyalty always, long live. Batidores do Inside Equilibreal para revista exclusiva, veja a seguir. Batidores do Inside Equilibrio para revista exclusiva, o 11-11, vamos Team Breezy, vamos! Another video to help the growth of the channel, let's go to Team Breezy! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Equilibral. Os melhores conteúdos sobre o lindado Equilibral, é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na ação de Breezy! É a minha fé em Deus que me mantém de pé, e ela não deixará nada me abalar. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, para não perder o sininho. E ação de K. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, para não perder o sininho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query